Como o hate em mim sempre é muito desproporcional, cá estou eu, estava quietinha na minha fazendo meu cardio, explicar melhor sobre a história que o João Vicente falou na blogueirinha que envolve eu e a Vera Fischer. Não teve nada de treta, eu adoro a Vera, sei que ela me adora também. Nesse episódio específico que ele falou que eu meio que dei uma cortada na Vera, tipo, ai tá bom Vera, e ele falou, contou tipo assim, pô Vera Fischer, Andros na Rede Globo, aí vem a Kéfera, autoestima de quem tem muito seguidor, né, e fez esse comentário a meu respeito. Eu nem tenho essa autoestima toda, não me acho por conta de seguidor e tal, mas, é, isso é uma opinião dele, também não entendi de onde veio isso, é só pra explicar que a história não foi exatamente como ele contou, tá. O que de fato existe é um grupo no WhatsApp com a frase, eu tinha uma bolsa, que foi uma frase que a Vera falou, nesse dia que ela deu uma bebidinha a mais, ela tava procurando a bolsa dela no restaurante, e ela falou, tipo, eu tinha uma bolsa, eu vim com uma bolsa, algo assim que na hora foi muito engraçado, eu tava no do Rio, e foi isso, mas ela não me tacou bolsa, não teve bolsado, não teve briga, não teve nada disso, disso, eu não entendi mesmo, porque que o João resolveu contar isso e contar isso desse jeito, é, mas acho, é, bom deixar claro pra vocês, porque até minha mãe veio mandar notícia e falar, nossa, como assim, falei, ai mãe, pois então, também não entendi porque que ele falou isso e falou dessa forma, mas também tô achando engraçado ter que me explicar no story que eu nunca briguei com a Vera Fischer, eu nunca imaginei, né, é, quando eu assisti a Vera na novela, e era mais nova, eu era mais nova, eu nunca imaginei que eu ia ter que falar que a gente não tem briga nenhuma no story em algum momento da minha vida, tô achando cômico, porque é isso, um dia você tá assistindo a Vera na Globo, admirando o trabalho dela, e anos depois você tem que explicar publicamente que você nunca brigou com ela, nunca imaginei ter que me explicar em relação a isso, já esclareci um monte de história, um monte de coisa que já saiu ao meu respeito, porque, retomando, o hate em cima de mim sempre foi e segue sendo muito desproporcional, agora, deixar claro que eu não sou obrigada com a Vera Fischer, isso pra mim é bastante novo, não tem como não rir desse esclarecimento, certo? Já que eu nunca imaginei ter que esclarecer algo, é, entre eu e Vera Fischer, vou jogar pro universo, do tipo, daqui uns anos eu quero voltar aqui falando, gente, eu e Cauã Raymond ficamos sim, mas foi uma coisa, foi ali numa festa, foi por acaso, ele chegou em mim, falou que me achava o máximo, eu falei, ah, eu também te acho, tipo, legalzinho e tal, e aí rola um beijo, a gente tá falando no WhatsApp, mas é isso, não é nada sério por enquanto, daqui uns anos eu acho que eu venho esclarecer isso aqui pra vocês, tá? Anota. Cauã, com todo respeito, vambora, tá? Se tudo estiver disponível, eu não sei se tá solteiro, se não tá? E assim, ah, mas você não faz meu tipo, Kéfera, pega por dó, será que com esse apelo eu consigo te conquistar?